Você acha que vou dispensar cachaça? Cê tá doido, cê tá doido Tá pensando que cachaça é de graça? Cê tá doido, cê tá doido Vamos curtir e farrear Obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo moço Hoje você tá pagando, amanhã eu rasgo o bolso Vamos curtir e farrear Obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo moço Uma mão lava a outra e a dor lava o rosto Vamos deixar de ser serrote negado Você acha que vou dispensar cachaça? Cê tá doido, cê tá doido Tá pensando que cachaça é de graça? Cê tá doido, cê tá doido Vamos curtir e farrear